A saudade é boa, mas dói É chamego queimando em brasa Com dor de macho chorar É dor de alegria, claro É de festa de reencontro Com lágrimas de ser o mar É saudade matadeira De rachar pé de cabra correndo Quando descobri meu amor Que acabou de chegar Lágrimas no rosto escorrendo Com um sorriso largo pra agradar Como morte mordida de espera E sopro vivente ao chegar Saudade é boa, doutor Mas faz um bem pra ganar Quem não conhece a saudade de um amor Ainda não sabe nada Tasta a vida ou sonhar Não sabe que a dor do beija-flor E saudade escondida da dor É chamego queimando em brasa Com dor de macho chorar Na verdade beija-flor quer beijar Moeira bonita É chamego queimando em brasa Com dor de macho que acabou de chegar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto